E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui, na emissora da Fraternidade, a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar, ditada pelo espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Já de início, pedindo desculpas pela voz, porque a garganta está um pouco, vamos dizer assim, irritada comigo. Não sei porquê. É uma pessoa tão calma como eu, mas vamos e vamos. Vamos continuando. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos, então, dar continuidade ao estudo. Nós estamos no capítulo 9, que o título é Problema de Alimentação. No último programa, nós conversamos sobre o que o Lízias explicou para André Luiz, sobre a atuação do governador de Nosso Lar, que queria modificar o regime de alimentação da colônia. Por quê? Todos estavam querendo continuar com os mesmos hábitos de quando encarnados. que iriam comer as mesmas coisas, pelo jeito, fumar, beber, todos os hábitos que nós tínhamos enquanto encarnados, que eles tinham enquanto encarnado, e eles queriam manter essa situação. E o governador tentou, de todas as maneiras possíveis, a gente vai continuar estudando, vendo isso, modificar a situação, não é? E mais interessante que o Lízias disse para o André Luiz, que apesar de tudo, que ele enfrentou revoltas, motins, mas ele nunca castigou ninguém. E aí a gente pode pensar o quanto também Deus não castiga ninguém. Porque às vezes a gente tem a ideia equivocada de que Deus é um pai que castiga. Não, Deus é um pai que educa. E nós só vamos experimentar, passar por experiências mais difíceis, por conta da nossa rebeldia. São lições que nós deixamos de fazer. Então, o governador, ele, apesar de ter sofrido todas as represálias possíveis de alguns, de alguns, até alguns ministros, né? De alguns ministérios, ele nunca castigou ninguém. E, Tereza, lembra que, eu não sei se foi no programa anterior, porque nós colocamos essa atitude do governador, fazendo com ela, comparando a atitude dele ao que está escrito no Evangelho, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, a paciência. Nós colocamos isso, não foi? Então, deixa eu ler um pedacinho aqui para a gente meditar sobre isso. Foram muitos anos de paciência com aqueles nós rebeldes lá na colônia, insistindo por uma coisa que não nos ia fazer falta. Por isso que o título é o problema da alimentação. A alimentação, ela não é um problema, ela se torna um problema, né? De acordo com o que a gente faz com ela, né? Então, a paciência. Aí diz assim, é um espírito amigo. A mensagem que Kardec coloca no item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título do capítulo é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A dor é uma bênção que em Deus envia seus eleitos. Não vos afrejais, pois, quando sofrerdes, antes, bem-dizei, de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. A glória no céu é o reino dos céus que é a consciência tranquila, né? E ele pede, Sede paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, o que ele está pedindo para nós fazermos, com certeza, o governador em encarnações que ele já teve, né? Ele exercitou isso, porque ninguém adquire a paciência que ele adquiriu sem ter exercitado muito antes. Então, com certeza, é um aprendizado para nós, para que nós começarmos, para nós começarmos a treinar essa virtude que nós ainda não possuímos, na maioria de nós. Estou falando por mim e pela Tereza também. Sim. Não é? Então, é isso que a gente tinha colocado e é bom a gente sempre lembrar. Bom, então vamos começar a nossa leitura. Nós estamos, vamos começar no sétimo parágrafo. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Porque no parágrafo anterior, a gente viu que a luta total para a mudança radical da alimentação em nosso lar, ela durou 30 anos. Mas quando chegou no 21º ano, aí um dos ministérios, que foi o da elevação, concordou com o governador. Porque o Ministério da União Divina já tinha concordado, já tinha concordado. Então, esse foi mais um. Então, nessa luta, depois de 20 anos, então estava o governador, o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação. Foram 21 anos de paciência. Só o governador e a União Divina. Mas, gente, não foi uma paciência de ficar sentado esperando, não. Não é isso, não. Foi uma paciência construtiva, vamos dizer assim. Uma atitude construtiva. Sempre colocando as ideias sem violência. Um exemplo que a gente pode ter aqui é de Gandhi também, né? Mahatma Gandhi, ele consegue libertar um país sem dar um tiro, sem ter um ato de violência por parte dele, né? Na paciência. Mas, acreditando naquilo que ele... Persistindo naquilo que ele acreditava, que era o certo. Ele chamou 200 entidades de esferas superiores para explicar. Ele organizou excursões para que os habitantes e os ministros do Ministério do Esclarecimento fossem eles mesmos viajarem para as outras esferas para começar a entender que a alimentação devia ser uma alimentação mais sutil. O governador queria que todos aprendessem, vamos dizer assim, a espiritualizar a alimentação, por falta de palavra. Eles tinham que aprender a retirar do ar, da atmosfera, os alimentos, através da respiração e não precisar de fluídos tão grosseiros, não é? Como os que eles estavam acostumados enquanto encarnados. Então, a luta foi árdua. Mas, não é à toa que ele era o governador de nosso lar. Alguém que a gente vai ver mais tarde, ele com a ministra Veneranda, foram os únicos da colônia que visitaram as esferas resplandecentes onde Jesus habita. É, vamos dizer assim, habita. Habita, vamos dizer assim. Porque, como diz o Espírito Hermano, em Jesus para-se os processos de raciocínio. Mas nós falamos a nossa linguagem para a gente poder entender. Eles foram os únicos que viram Jesus nas esferas resplandecentes. Isso, isso. Tiveram condição para isso. Tiveram, imagina, né? Então, por isso, toda a paciência, todo o milíndre que, com certeza, nós, se alguém vai contra a nossa opinião, né, Marco? Olha, é, meu Deus do céu. O bico, ele faz assim, ó, desse tamanho. Começando a andar de casa, gente. Em todo lugar, ué, em todo lugar. Mas é onde a gente tem que exercitar. Em casa é até mais fácil, né? A gente, porque a gente tem intimidade. Mas ele, jamais. Não fez bico para ninguém. Olha, só para a gente lembrar aqui, mais uma vez, esse capítulo, nós não estamos colocando a ideia de que ninguém deve deixar de comer. Não é isso, não. O problema aqui que nós estamos colocando, para nós, em primeiro lugar, que estamos falando, que o ouvido está mais perto da boca que fala, é a disciplina. O problema não é o comer, é a disciplina. Porque nós temos que raciocinar com o Evangelho. O bom senso tem que estar sempre na hora da leitura. Allan Kardec era o bom senso encarnado, né? É comer para viver, não é viver para comer, né? Exatamente, o que comer. Por exemplo, no livro, nós pegamos aqui um trecho do livro Paz e Renovação. O nome do livro é Paz e Renovação, do Emmanuel, que diz assim, disciplina e educação. ele diz assim uma frase, evidentemente, não se justificam silício e jejum sistemáticos a serviço da alma. O que é isso? Silício é autoflagelação, você se autoflagelar o corpo e jejum sistemático a serviço da alma. Não é isso. No entanto, é justo empenharmos atenção e esforço na aquisição de hábitos dignos, conducentes à elevação, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, não teria essa revolta aqui, não teria havido essa revolta se aqueles revoltosos já não começassem, pelo menos, a raciocinar com isso aqui no plano encarnado. Porque a morte não vai nos mudar em nada. A morte, a única coisa que ela vai fazer, o fenômeno da morte, é nos tornar invisíveis para aqueles que não veem os espíritos, porque tem aqueles que veem. Então, nós vamos continuar vivos, plenamente, do jeitinho que nós somos, apenas o corpo somático, esse carro que foi nos emprestado, e outra coisa, o carro foi nos emprestado, gente, a gente tem tempo que lembrar disso. Se alguém empresta alguma coisa para nós, para nós sobrevivermos com ele, olha, a tua sobrevivência depende desse carro, vou te emprestar ele. Quando você não precisar trabalhar mais, você me devolve, tá bom? Tá bom. Você acha legal nós devolvermos o carro todo estragado, voluntariamente falando? Olha, mais o bom senso aí entrando. Voluntariamente falando, é claro, que tem casos e casos, não é? Mas voluntariamente falando? Não, não é, né? Você gostaria de receber? Se você fosse você que emprestasse? Não. É a mesma coisa que nós vamos fazer com o nosso corpo somático. Nosso não, de Deus, quem está emprestado para nós, não é? A única coisa que nós vamos levar são as nossas ideias, os nossos pensamentos. O restante, nada, nada é nosso. Não, os nossos ouvintes podem até se questionarem na questão do que o corpo, o bicho vai comer, entre aspas, né? Vai voltar ao pó. Mas o nosso perispírito fica marcado com todas as nossas abusos. Do corpo. Não é? Do corpo físico. A gente acaba lesionando, dependendo da gravidade gravidade das nossas escolhas, né? O nosso perispírito, ele vai ficar marcado. E é assim que a gente vai se apresentar no mundo espiritual, não é? Não é, Tereza? Todos os estados de enferma, enfermidade, todos os estados de enfermidade da alma, eles se assemelham, no fundo, aos estados de enfermidade do corpo. São os mesmos. São os mesmos, que solicitam da gente o remédio adequado para patrocinar a cura. Então, uma coisa, gente, está interligada à outra. Nós já falamos aqui em capítulo... Não, porque você falou assim, olha, tem que entregar o corpo, mas não é o corpo físico, é o pé espiritual que vai para o mundo espiritual. Que vai marcado. E nada se perde, tudo se transforma. Então, o estado de enfermidade, nós já falamos aqui em programas anteriores, são trilhões de células. cada célula é um ser vivo. Cada célula tem a sua fagocitose, tem o seu processo respiratório, reprodutivo, reprodutor, desculpa, e digestivo. Basta estudar um pouquinho de biologia que vocês vão ver. Cada célula é um ser vivo, é um princípio inteligente que está ali. Então, de responsabilidade toda. Agora, tudo comandado, de responsabilidade nossa, temporária. Mas tudo comandado por quê? Pelo nosso pensamento, pela nossa mente. Então, se nós não mudamos a ideia, o pensamento, nada vai mudar. É isso que nós temos que exercitar. É isso que o Espiritismo veio. Ele veio trazer uma mudança de ideia para nós. Em tudo. Nosso comportamento moral. Mas no capítulo atual que nós estamos estudando, na questão da alimentação, parte principalmente do princípio da mudança de ideia nossa. Que é o nosso comportamento moral que vai ter que mudar. Sim, com certeza. Continuando. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. eram eles os mais teimosos adversários. Então, a gente imagina que esses, né, esses habitantes lá do Ministério do Esclarecimento, eles eram mais razão do que sentimento. Eles eram aqueles, com certeza, estudiosos da bioquímica, do corpo humano. eles sabiam tudo do corpo, mas do corpo é físico. E eles, de alguma maneira, se esqueceram que o corpo espiritual, ele não é exatamente, tem as mesmas necessidades do que o corpo físico. Mas eles queriam, porque queriam, manter a supremacia na opinião. Eles queriam ter razão. Eles, como dizem, não queriam ser, eles não queriam a felicidade futura. Eles queriam ter razão. Então, como o Lísia está explicando para o André Luiz, eles eram os mais teimosos, porque eles se fixaram só nas contas, nas teorias. Eles não quiseram abrir mão, não é, para escutar o que o governador, porque somos nós. Será que era porque eles se achavam mais inteligentes que o governador? Provavelmente, porque eles viviam o tempo todo, como o Lísia diz, voltado a ciências matemáticas. Tudo tinha que ter comprovação, tudo que, eles estavam habituados a isso. Então, eles foram os últimos a aceitar, essa ideia, essa renovação na alimentação. Porque, não é, a gente até estava estudando isso lá no Centro, domingo, que Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala sobre as aristocracias, que aqui na Terra teve uma evolução daqueles que comandavam. Então, antes era uma aristocracia patriarcal, depois veio uma aristocracia da força, depois veio a dos títulos, né, da, vamos dizer assim, da nobreza, depois veio do dinheiro, até que nós chegamos na, e é a atual, infelizmente ainda é a atual, é a aristocracia intelectual. Mas Kardec coloca que o futuro vai ser a aristocracia intelecto-moral. Então, esses, lá do esclarecimento, eles só tinham a parte intelectual desenvolvida, a parte moral, espiritual, eles ainda não tinham desenvolvida. E o governador, esse, tinha uma visão mais ampla do conjunto, porque ele tinha desenvolvido as duas asas, né, que o Emmanuel fala, o Emmanuel fala no livro O Consolador, ele fala na pergunta 204, a gente viu isso, né, no estudo. Então, por isso eles estão tão, é, refratários à mudança, porque eles só estão no cálculo, eles só estão nas contas, eles não estão tendo uma visão global, eles não estão entendendo essa proposta do governador, que é, como eu falei, entre aspas, espiritualizar a alimentação. Então, essa questão da inteligência, ela é muito delicada, e a gente, é bom a gente sempre observar isso. No livro Paulo Estevam, é engraçado que a gente anotou umas coisas aqui para falar, mas a ideia vem outra. No livro Paulo Estevam, até a gente estava comentando essa semana lá no centro também, quando o Paulo adentra a casa do caminho, e ele tem contato com aqueles, com aquelas pessoas, aquela atitude que estava se tomando na casa do caminho de ajudar os menos favorecidos na doença, que isso não era comum em Israel. E Paulo estranha aquilo tudo, e ele olha para João, para Pedro, são pescadores, mas quando ele se depara com Gesiel, é diferente. Gesiel tinha argumentação, Gesiel tinha a cultura, Gesiel tinha a inteligência, mais do que a dele até, e isso incomoda ele. Então, vem o exemplo, tanto que tem uma parte do livro que ele diz assim, lá no julgamento do Gesiel, já na frente, ele fala assim, uma inteligência muito grande está a seu favor, mas eu quero trazer você aqui de novo para o nosso aprisco, querendo tirar Gesiel do cristianismo, porque ele vê em Gesiel, que é Estevam, ele vê em Gesiel uma inteligência maior do que a dele, aquilo incomoda, mas foi o exemplo de Gesiel que o arrastou, que é o que nós temos aqui, Teresa, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca a missão do homem inteligente na Terra. O governador é o mais inteligente, mas é aquilo que você falou, são as duas asas que já levantaram o voo dele, tanto que nós falamos agora mesmo, foi o único com a veneranda que conseguiu ver Jesus na esfera replandecente, para isso tem que ter uma sintonia de amor. E aí ele diz assim, nesse item 13 do capítulo 7 do Evangelho, que é a missão do homem inteligente na Terra, ele diz assim, Deus em seus designos vos faz nascer no meio onde pode desenvolver a vossa inteligência, pondo-vos nas mãos os instrumentos com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, é o que o governador fez com a paciência dele, conduziu aquelas inteligências, são inteligências, mas retardatárias que demoraram na teimosia. Na teimosia. Somos nós, só que nós somos teimosos, eu pelo menos aqui, teimosos e burros ainda, mas vamos chegar lá. Eles já são inteligentes. Eles já são inteligentes. E aí conduzi-las a Deus, não é? Porque aí eles começaram a raciocinar, é aquilo que nós falamos da mudança de ideia, eles olharam o governador, ele disse, será que ele está certo? Por que ele é o governador? Ele é inteligente, será que ele está agindo errado? E começa aquela dúvida a pairar, até que um dia a gente se convença, não é? Com certeza. Continuando, nós estamos na oitava linha do parágrafo 7. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Como eles fixaram no que eles sabiam enquanto encarnados na Terra, eles acharam, não queriam abrir para essas novas perspectivas, porque o corpo na Terra tem uma necessidade, o corpo físico tem uma necessidade material diferente do corpo perespiritual, que está no mundo espiritual. Mas eles não cediam, eles ficaram realmente, já era rebeldia, porque o governador fez de tudo, não é? Trouxe estudos, trouxe 200, como a gente colocou, 200 espíritos de esferas superiores, levou eles em excursão a outras esferas superiores, mas eles não se convenciam, porque não queriam, porque na realidade quando você não quer, pode aparecer o que for na sua frente, seja... Pode, você não vai dizer que não é verdade. Não adianta, você vai dizer que está tendo alucinação, tem muitas pessoas que elas têm dificuldade, elas já criam um bloqueio tão grande na questão da vida espiritual que elas falam, mesmo se eu ver um espírito, eu sei que é alucinação... dá tempo ainda, teve um programa na antiga Rede Manchete em que o irmão Gerson, fundador aqui da rádio, ele participou, era um programa que... Fundador, não, diretor. Diretor, desculpa, aqui da rádio, ele participou, porque era um programa que ele era um teatro que representava um tribunal, tinha o advogado de defesa, de acusação, o juiz e o povo que ia julgar, e o tema era a existência do espírito, eu acho, e o Gerson foi, e foi um outro psiquiatra, não lembro o nome do... Eu sei que no final, naquela época, a divulgação do espírito era difícil, até o Gerson levantava o livro dos espíritos para a câmera ver, e aí no final, o psiquiatra falou assim, olha, gostei muito da explanação do senhor Gerson, muito bem feito, mas se eu continuo não acreditando, eu nunca esqueci dessa, e se aparecer um espírito para mim aqui agora, eu continuo não acreditando. Ah, tudo bem, então, fazer o quê? Ah, não tem jeito, é bom o quê? É esperar. É o que está acontecendo aqui, eles não querem aceitar, não é? As evidências todas que o governador apresentou, todo o estudo, toda a conversa, e eles estão realmente renitentes. Então, aí, as medidas que o governador vai tomar, que nós vamos ver nos próximos programas, elas foram necessárias, porque realmente a rebeldia era muito grande, não é? Então, vamos terminando hoje o nosso programa, desejando a todos muita paz, que Deus possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio